E aí, meus queridos da Atualizo, como é que vocês estão tudo tranquilo? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou o idealizador do canal e hoje, 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 hoje é o Itaú, mais um banco que me ofertou crédito. Mudando todos os panoramas que eu tenho sobre o banco que tu deve, não vai abrir as tuas portas, o Itaú começou a abrir a porta pra mim. E eu vou te mostrar que ele me liberou limite de conta, cheque especial. Liz Itaú. Eu consegui ativar. E o que eu fiz? Nada. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vinícius, me explica o que aconteceu. Eu abri uma conta no Itaú e eu vou expor aqui tudo, tá, pessoal? Porque aqui é um canal que eu gosto de falar pra vocês tudo o que aconteceu. O Itaú foi um banco que, na minha época, pessoa jurídica, eu não peguei dinheiro com pessoa física, se na jurídica, a gente pegou um capital de giro, não conseguiu terminar de pagar com uma dívida e ele nunca mais abriu conta pra mim. E eu, como faço conteúdos frequentemente aqui no canal, gostaria de ter uma conta Itaú. Então, se tu olhar os vídeos antigos, eu não tinha muito vídeo Itaú porque eu não tinha conta aberta. Itaú não me possibilitava ter aberto a conta. E esses tempos, há uns seis meses, ele me liberou uma conta. E eu, sem prepotência nenhuma, tipo, eu vou ter esse banco aqui, opa, deixa, qual é a senha mesmo? Eu vou ter esse banco aqui pra mim, mas não vou nem pensar em questão de limite cash, que eu sei que ele não vai me dar. Vou abrir conta. Tá, abri conta. Tem o cartão Itaú aqui, ó. Estava fazendo um vídeozinho dos cartões que eu tenho. Tem o limitezinho do Itaú aqui, ó. Então, abri conta, comecei a fazer bastante vídeo sobre tutoriais básicos de banco e hoje eu recebi isso aqui, ó. Limite de conta disponível. Pra mim, isso aqui é disruptivo. Como assim disruptivo, Vinícius? Devi pro Itaú, então não abriu a conta. Agora o Itaú abriu a conta pra mim e tá me entregando crédito. Gente, isso tá mudando. Então, eu gosto de fazer esses vídeos pra vocês começarem a entender, enxergar que... Ah, eu tô devendo pro Itaú, Vinícius. Se eu pagar o crédito, cara, paga. Mas não leva em consideração que na hora eles vão aprovar um limite de crédito pra ti. Por enquanto, pra mim, eu tô pedindo cartão há um bom tempo pra eles, ó. Ajustar o limite atual, cancelar o limite, ó. Se eu quiser ajustar o limite, ó, a solicitação foi realizada hoje, ó. A solicitação foi realizada hoje. Hoje eles acrescentaram esse limite de cheque especial, porque eu nem tinha. Então, pra mim, isso é mais um norte, ó. Pode ver, ó. Conferir cartão. Eu quero cartão, ó, Vinícius. Seu cartão ainda não está aprovado. Tá, vamos aguardar a análise de crédito. Então, eles ainda não estão me entregando cartão de crédito. Eles preferiram me entregar limite de conta. Qual o jeito mais rápido de se endividar? É com o limite de conta, o LIS, porque os juros são altíssimos, ó. Taxa de juros mensal, 8,63 ao mês. E o pior é que, por determinação do Banco Central, não poderia ser mais que 8, né? Mas o meu está 8,63. Como eu sou negativado, eu até concordo com eles, que não é muito bom me dar isso aqui. Ó, então, se tu quiser um vídeo completo sobre o limite de conta, o LIS, cheque especial do Itaú, eu explico pra vocês, tá? Isso aqui é o pior limite que tem de conta. Não usa, tá? Ele nem parcelamento de cartão de crédito. Não usem. E se tu quiser um vídeo completo sobre como é que funciona, a questão de juros, a questão, ah, como é que funciona a data de juros, quando é que eu pago o limite da conta, eu faço. Mas eu queria te mostrar isso aqui. O Itaú hoje me liberou o limite de cheque especial, pra mim é uma novidade. Vou batalhar agora o limite de cartão de crédito, vamos ver na cena dos próximos episódios se o Itaú vai me liberar o famoso cartão de crédito, que eu tô louco pra ter, o pão de açúcar. Ah, qualquer cartão de crédito tá bom só pra eu poder usar o aplicativo Itaú Cartões, que hoje tá bloqueado, eu não consigo usar, porque eu tenho apenas esse cartão que ele é débito. Inclusive a gente não consegue fazer nada, ó. Eu quero fazer alguma coisa com esse cartãozinho do Itaú, ó. Então é nu, eu clico no cartão e ele não me dá nenhuma possibilidade ainda pra poder fazer. Menino, se fizesse alguma coisa de gestão, alguma coisa? Não, acho que a única coisa que eu tinha feito com o Itaú, que eu não sou bobo, mandei o Itaú dar uma olhadinha na minha conta, vou fazer um Open Finance lá pra... Cadê o Open Finance? Eu falei pro Itaú dar uma olhadinha lá no meu Nubank. Não sou burro. Mandei ele lá pra dar uma olhada no Nubank, pra verificar o que ele acha da Nubank. Movimentação faz dois meses que eu fiz isso. Essa Open Finance pra conta do Nubank e Open Finance pra minhas outras contas que eu tenho rendimento. E aconteceu o quê? Começou a me entregar crédito. Então, eu digo, há anos, Open Finance é uma boa alternativa pra quem não tem como comprovar renda, pros bancos liberarem mais crédito. Abre o olho e não cai na conta do Vigado de não achar isso bom. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado desse vídeo. Gente, olha só, só vou pedir uma coisinha. Deixe teu like, inscreve no canal, ajuda, atualizo. Like, 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 ajuda a gente a crescer, tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.